Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, nós selamos esse momento no Teu sangue precioso, selamos Jesus as nossas consciências, as nossas mentes, e ordenamos que tudo que não é Teu, Jesus, se retire deste lugar, dos ambientes nos quais essa palavra será escutada em Teu nome. Coloca os Teus anjos conosco, combatendo o Senhor em nosso favor, para que em tudo façamos a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sentando e rezando, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode ser mais forte. Bom dia. Bom dia. Quem aqui estava no Rosário hoje cedo, rezando com a gente, levanta a mão. Ei, coisa boa. Foi bom, não foi, gente? Foi bom. Quanta libertação, quanta graça Deus fez. É ou não é verdade? E você que não estava no Rosário, eu só quero te dizer uma coisa. Você perdeu, viu? Você perdeu. Por mais que você acompanhe depois, pode acompanhar pelo canal da TV Canção Nova no YouTube, mas a graça que foi derramada aqui, de fato, foi muito especial. Gente, eu quero pedir de maneira muito contundente, de maneira muito forte, a tua colaboração. Porque nós somos muitos, graças a Deus. E é muito fácil a gente se dispersar com uma multidão desse tamanho. Até mesmo porque algumas pessoas estão descendo ainda, estão chegando. Alguns foram comer, né? Tem gente que sempre está com fome. Quem é desse time que sempre está com fome? Eu sou do time que está sempre com fome, né? Tem gente que fala assim, eu fiquei triste e perdi a fome. Com triste, eu fico duas vezes com mais fome. Alegre, fiquei com fome. Fico mais fome alegre, não é? Então, você que foi comer lá, viu? Comilão, está voltando. Então, vamos prestar atenção, vamos cuidar uns dos outros. Porque veja bem, esse é um momento importantíssimo. A carta aos Romanos diz que a fé vem pela escuta da palavra de Deus. E a parábola do semeador diz que o diabo é aquele que rouba a semente da palavra que foi semeada no nosso coração. Então, é tarefa tua e minha, amado filho, amada filha, guardar no coração, ouvir com atenção, deixar-se ministrar por essa palavra. Amém? Posso contar contigo? Sim ou não? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e faz assim para ela. Isso, vamos acalmar o nosso coração. Quem está chegando, procure o seu lugar. Veja bem, você já percebeu que nós estamos, nesses dias de PHN, com a graça de Deus, meditando sobre a Salve Rainha. Que é uma oração lindíssima, que foi composta pelo Beato Hermano, né? O encurvado ou o entrevado, como chamavam, há mais de mil anos atrás. E que tem sustentado a oração de muitas pessoas. E nós estamos usando, como direção para todas as pregações, esse livro fantástico, de Santo Afonso Maria de Ligório, chamado As Glórias de Maria. Eu hiperindico a todos os jovens PHN, seja jovem de idade ou não, seja aqui ou seja em casa, a lerem esse livro, chamado As Glórias de Maria. É um livro fantástico, com muito fundamento também, que vai nos ajudar a entender e a amar, ainda mais a Mãe de Deus. Veja bem, essa pregação vai se pautar sobre uma parte da Salve Rainha, uma petição, uma frase da oração, que é a seguinte. E esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. Você poderia repetir isso depois do Padre? Estes vossos olhos, mais forte, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. Esse é o tema da minha pregação. Essa frase da Salve Rainha vai nortear, filho, filha, você aqui, você em casa, tudo que o Padre tem a partilhar com você. E veja bem, essa oração da Salve Rainha é uma oração profunda, é uma oração de combate, é uma oração que nós devemos sempre fazer. E nessa parte da Salve Rainha, nós também refletimos sobre a realidade que Nossa Senhora lá do céu, veja bem, os olhos dela misericordiosos, são volvidos a nós de onde ela está, ou seja, do céu. Então, nós vamos entender que lá do céu, ela nos ama ainda mais. Porque como mãe lá do céu, ela vê a visão do todo. Diferentemente de quando ela estava na Terra, como um simples ser humano, claro, mãe de Deus, preservada do pecado original, imaculada na sua concepção, os quatro dogmas marianos, que são profundos, estavam já todos perpassando a vida de Maria, contudo, do céu, ela tem a visão do todo. E como mãe, ela nos ama ainda mais do céu, porque vê as nossas misérias e tem compaixão de nós. Essa pregação, ela não vai ser, não vai se pautar tanto em passagens da Escritura. Claro que em toda reflexão, algumas passagens da Escritura, da Bíblia, estarão implícitas, mas o padre vai refletir mais sobre aquilo que essa frase da Salve Rainha tem a nos acrescentar. Mas para iniciar, eu quero ler sim uma passagem bíblica, que é aquela que está em João, capítulo 19, versículo do 25 até o 27. Faz uma vez assim para quem está do seu lado, mais uma vez. É importantíssimo esse silêncio do coração, filhos, filhas, para nós ouvirmos bem a palavra. Presta atenção. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. A gente sabe que João representava eu e você. Então Jesus nos deu como presente o que ele tinha de mais importante nesse mundo, que era a sua mãe. Vamos aplaudir essa verdade? Vamos aplaudir isso? Esse presente que o Senhor nos deu? Maria como mãe, como mestra, Mater et Magistra, do latim, mãe e mestra. Jesus não ladeu como mãe. Mas veja bem, ela era mãe da igreja, enquanto estava na terra. Certo? Ainda mais ela é mãe, depois de coroada no céu. Porque de lá, ela vê as nossas reais necessidades. Olha só o que São Boaventura, um santo franciscano muito importante, do século XII e XIII, disse sobre Nossa Senhora, disse sobre essa parte da Salve Rainha, disse sobre isso. Olha só, São Boaventura disse, se foi grande a piedade de Maria, com os miseráveis, enquanto vivia no mundo, muito maior é agora que ela reina no céu. E ainda São Boaventura diz, no céu, a Divina Mãe manifesta, com as inúmeras graças que nos obtém, esta sua maior misericórdia, porque agora conhece melhor as nossas misérias. tal como o esplendor do sol, supera e muito o da lua, assim, a piedade de Maria, agora que está no céu, supera a piedade materna, que tinha por nós, enquanto estava na terra. Agora que Maria está no céu, filho, filha, ela se compadece ainda mais de você, e da sua miséria. Você sabe que Santo Afonso, nesse livro, ele colocou um caso muito interessante, contou um caso muito interessante, diz que tinha um exorcismo acontecendo ali perto, Santo Afonso foi bispo, tinha um exorcismo acontecendo ali na cidade, perto de Santo Afonso. Então, naquela época, e até hoje também é importante que se faça, o exorcista reportava tudo o que aconteceu no exorcismo para o bispo. E o exorcista chegou em Santo Afonso Maria de Ligório, que era o bispo da região na época, e disse o seguinte, Santo Afonso, hoje no momento do exorcismo, no nome de Jesus, eu ordenei, e fiz uma pergunta para o demônio. Santo Afonso levou um susto, e falou assim, mas qual pergunta que você fez para o diabo? O exorcista disse, eu perguntei para ele, qual é o verdadeiro papel de Maria? E sabe o que o diabo, obrigado pelo poder da oração e do nome de Jesus, teve que confessar para o exorcista, e o exorcista contou para Santo Afonso? O diabo disse, Maria é aquela que vive subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí o exorcista perguntou para o espírito maligno, por quê? Porque infelizmente, disse o diabo, na perspectiva dele, infelizmente, ela está sempre descendo com as graças que ela alcança de Deus para os infelizes desse mundo, e está sempre subindo com os pedidos dele para o trono de Deus, para alcançar dele graças, infinitas, graças profundas, graças de libertação, graças de cura, o diabo foi obrigado a confessar. Veja bem, Maria é aquela que sobe e desce, sobe e desce, esse é o movimento de Maria, subir e descer, subir e descer, ela desce, trazendo graças para a sua vida, é você que está aqui, você, e ela sobe, levando os seus pedidos, o seu coração a Deus, isso é ou não é maravilhoso gente? Ter uma mãe que nos ama assim, que cuida de nós assim, sabe? E o interessante, que Santo Afonso, foi citando ainda outras frases, por exemplo, de São Boaventura, falando de Nossa Senhora, presta atenção, no que São Boaventura, ainda falou sobre Nossa Senhora, olha só, São Boaventura, disse que a Virgem Maria, se sente como que, ofendida, não somente, quando os apóstatas, apóstatas, lhes dirigem blasfêmias, mas, quando os filhos, não lhe pedem, graça, alguma, visto que Deus a fez, a medianeira, e a dispensadora, de todas as graças, e que ela deseja, alcançar, muitas graças, para todos os seus filhos, olha que forte, isso aqui, que São Boaventura, diz, Santo Afonso, citou, São Boaventura, dizendo, que Nossa Senhora, ela não se ofende, somente, quando um blasfemo, apóstata, diz uma blasfêmia, mas, ela se ofende, como mãe, quando um filho, não lhe pede graças, porque Deus, lhe deu, todas as graças, do mundo, para derramar, sobre a sua vida, você tem pedido, graças a Nossa Senhora, sim ou não? Nossa, esse sim, dá medo, tem gente aqui, com a cara, de quem, parece que está arrependido, de não ter acordado morto, não ter morrido, na madrugada, olha só, sim ou não? Nossa Senhora, quer alcançar, graças, da parte de Deus, para a sua vida, sabe, e Santo Afonso, ainda continua dizendo, olha só, os seus olhos, estão sempre voltados, sobre os justos, e sobre os pecadores, pois uma mãe, não olha apenas, para o seu filho, para que ele não caia, mas também, para que quando ele cair, ela possa vir, e colocá-lo de pé, Nossa Senhora, olha para você, quando você está no chão, sabe, Santo Afonso, disse ainda, que os olhos de Maria, estão sempre voltados, para nós, ela é toda olhos, citando, Santo Epifânio, Santo Afonso disse, Nossa Senhora, é toda olhos, os olhos dela, estão sempre voltados, para nós, e você sabe, quanto mais, quanto mais, você tem dificuldade, com alguma coisa, mais Nossa Senhora, está perto de você, ela, tem os olhos, voltados, para nós, por quê? Deus a fez, mãe dos aflitos, auxiliadora dos cristãos, mãe daqueles, que tentam caminhar, e não conseguem, e olha, eu vou ser sincero, filho, filha, nós que estamos aqui, você que está em casa, nós estamos pregando o PHN, queremos viver o PHN, lutamos para ser santos, e precisamos lutar, mas acontecerão, na nossa vida, momentos nos quais, nós vamos levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair, e você sabe, que é nessa hora, que o diabo chega, soprando no seu ouvido, desiste de uma vez, você nunca vai conseguir ser santo, desiste de uma vez, você, o que adianta confessar, você vai pecar de novo, mas, saiba disso, é nessa hora, que os olhos de Maria, estão voltados para você, ela, os olhos dela, estão voltados, para os filhos fracos, e pecadores, para os filhos limitados, não para que eles, continuem sendo fracos, não para que eles, continuem sendo limitados, mas para que eles, encontrem, pela força da oração, poder, força, condição, de superar, suas fraquezas, mas eu quero dizer, para você, para você, que está se sentindo, fraco, para você, que está se sentindo, pecador, para você, que está se sentindo, distante, do que está pregado, está sendo pregado, desculpa, nossa senhora, está olhando para você, e ela, está te dizendo, eu vou te levantar, todas as vezes, que você cair, eu vou estar com você, nos seus melhores, e nos seus piores, momentos, e pela minha intercessão, você, vai vencer, você, vai ter condição, de viver o PHN, se confiar, no meu filho, se contar, com a minha intercessão, veja bem, nós refletíamos, hoje cedo, no Rosário, citando também, Santo Afonso, que muitas vezes, o que não nos deixa, progredir, na vida espiritual, é o orgulho, de acharmos, que a gente, pode vencer o pecado, pela gente mesmo, você, não pode ser santo, por você mesmo, quando a gente fala, eu me decidi, ser santo, eu me converti, eu acho que o verbo, está errado, sabe, porque você pode, se decidir a ser santo, se Deus, não derramar a graça dele, sobre você, pelas mãos de Maria, você não vai ser santo, você não tem que se dizer, eu me converti, mas eu estou deixando, Deus me converter, eu estou correspondendo, a graça, porque Deus, sempre quer te converter, sempre, mas muitas vezes, eu e você, não correspondemos, a graça, então, quando você fala, é que nem a pessoa, que vai no salão de beleza, o que você vai fazer, no cabeleleiro? O que você vai fazer? O que você faz, no cabeleleiro? Fala forte, não, você não vai cortar, o seu cabelo, você vai ter, o seu cabelo cortado, a não ser, que você seja, um cabeleleiro, que você mesmo, corta o seu cabelo, já percebeu, em inglês, o pessoal fala, eu vou ter meu cabelo cortado, em português, a gente fala, eu vou cortar meu cabelo, eu te pergunto, é você que corta o cabelo, é infeliz? Você não paga lá, para um abençoado, cortar o seu cabelo? Às vezes, deixa aqueles caminhos de rato, no seu cabelo, você não paga, para fazer chapinha, até na sua sobrancelha, minha filha? É, mas, você não vai cortar, o seu cabelo, você vai ter, o seu cabelo cortado, em inglês, eles falam, eu vou lá, ter o meu cabelo cortado, na conversão, é da mesma forma, aí eu vou me converter, não, não, eu vou deixar Deus, me converter, eu vou corresponder, a graça dele, porque quem converte, é Deus, e se você tentar, com você mesmo, você vai cair, 15 vezes, e não vai sair do lugar, porque a graça, vem de Deus, e só Ele pode fazer, o PHN acontecer, na nossa vida, só Ele pode, nos santificar, se Deus não age, não tem santificação, não tem santificação, então, a gente precisa aprender, a contar com Maria, aprender a deixar, Deus, nos salvar, através, da intercessão, dessa nossa mãe, mas veja bem, porquê que Nossa Senhora, olha tanto para nós, pecadores, que estamos nesse vale de lágrimas, porquê que os olhos, misericordiosos dela, estão voltados, volvidos para nós, para nos livrar, da morte eterna, da condenação ao inferno, que nós merecemos, pelos nossos pecados, veja bem, eu e você, sem a graça de Deus, sem os méritos, da redenção de Cristo, sem corresponder, com a graça de Deus, já estamos condenados, filho, filha, já estamos perdidos, Nossa Senhora, olha para nós, para nos ajudar, a viver o PHN, a santidade, e para não irmos, nesse trem descarrilhado, que está descendo, para o inferno, sabe, Nossa Senhora, volta o olhar a nós, para nos preservar, da pior desgraça, que uma pessoa pode ter, que é a condenação eterna, porque eu vou dizer para você, o inferno é real, a maior falácia do diabo, é dizer que o inferno, não existe, é o que mais se ouve, hoje em dia, gente, a palavra inferno, aparece quase 60 vezes, na Bíblia, a palavra diabo, aparece 90 vezes, quase 90 vezes, 89, é parte, da revelação cristã, o diabo existe, o inferno existe, mas hoje, a gente está ouvindo, uma doutrina, diabólica, que nos ensina, olha, está tudo bem, todo mundo está certo, cada um vive o que quer, e Deus é amor, ponto, simples assim, não é, não é simples assim, Deus é amor, só que o inferno existe, e o diabo está sempre tentando levar, eu e você para lá, por isso que nós precisamos, desse olhar de Maria, por isso que nós precisamos, nos refugiar em Maria, gente, a palavra é essa, se refugiar em Maria, e tem gente que diz assim, mas eu não acredito no inferno, eu não acredito no diabo, diz que o cara morreu, ele não acreditava no inferno, não acreditava no diabo, pecador, traia a esposa, corrupto, morreu, e foi para o inferno, chegou lá, a primeira pessoa que ele encontra, o diabo, e ele viu, aquele ser diferente, uns chifres assim, não muito escovado, sem chapinha no cabelo, falou assim, quem que é o senhor aí? O diabo olhou para ele, falou, muito prazer, eu sou o diabo, ele disse, mas eu não acreditava em você, o diabo olhou para ele, falou, não, não, aqui não precisa ter fé, não, fé é requerimento da concorrência, aqui você vem sem ter fé mesmo, pode vir sem fé, não acreditava em você, mas eu não precisava acreditar, vem, 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 quem pede fé é Deus, o diabo não, você pode não acreditar, mas ele está agindo, ele está tentando sempre levar sua alma para o inferno, e Nossa Senhora, volve o seu olhar para nós, para nos ajudar, sabe, a não cair nas ciladas, nas armadilhas do inimigo, e eu digo para você, talvez você não conheça, se você não souber, o tio explica, alguém aqui sabe o que é um alfaiate? Os mais novos, talvez nem saiba o que é um alfaiate, não é de comer não gente, é uma pessoa que trabalha, tá, quem aqui sabe o que é um alfaiate? Levanta a mão, ah, que bom, se não fosse o tio explicaria, para os mais novinhos, mas tudo bem, o que é um alfaiate? Olha só o blazer do padre, esse aqui não é de alfaiate não, quem dera fosse, mas o alfaiate é aquele que faz a roupa sob medida para você, ele tira a sua medida, vê a altura, vê o braço, vê tudo, olha só, ainda mais o padre que é braçudo assim, quase dois metros, o alfaiate tira a medida, com aquela fitinha que põe na sua barriga, já viu aquela fitinha na sua barriga? Que raiva daquela fita, ela é sempre mente, dizendo que a gente ganhou centímetros, não é de Deus aquela fitinha não, quando você põe na barriga, mas o alfaiate faz para você sob medida, você sabe que o demônio é o melhor alfaiate que existe? Porque a tentação dele sempre vem para você sob medida, sob medida, se você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, ele vai te tentar sempre no orgulho e na vaidade, não, eu não vou dar o braço a torcer, eu não volto mais naquela paróquia, porque o padre me destratou, não, eu não vou lá, porque aquela pessoa não me acolheu na igreja, você está fazendo o que o diabo quer, sendo orgulhoso e perdendo de participar da igreja de Deus, de receber os sacramentos, se você é uma pessoa que tem tendência a luxúria, por exemplo, fornicador, uma pessoa fraqueza na área da castidade, o inimigo vai fazer a tentação sob medida para você, e diferente de nós, da nossa geração, ele não tem ansiedade não, ele te estuda milimetricamente, estuda o seu temperamento, estuda os seus desejos, então ele está vendo, se você, por exemplo, é uma pessoa muito melancólica, tem tendência a remoer as coisas, ele vai soprando, está vendo? Não te deram bom dia hoje, está vendo? Chamaram todo mundo para a festa, mas não chamaram você, está vendo? A pessoa não te ama mais, só porque ela não respondeu sua mensagem em 3 segundos e 2 milésimos de tempo, não te ama mais, ansioso, mas ele tem a tentação sob medida, para prender você, se a pessoa é muito viciada no prazer, tem uma tendência a vícios, ele sempre está te estudando, porque ele é um bom alfaiate, e Nossa Senhora está sempre olhando para nós, sempre, para nos preservar, para nos ajudar, para nos indicar o caminho, e eu vou dizer para você, esse alfaiate está sempre te estudando, gente, eu já contei meu testemunho aqui pela TV, várias vezes, contei no PHN, anos atrás, eu fui um adolescente atrapalhado, viciado em maconha, cocaína, cigarro, pasta base de crack, rachixe, usei tudo quanto é droga que você imaginar, fui expulso de escola, expulso de time, fui muito tranquilo, entrei em coma duas vezes, e o cara, calma, minha mãe vai para o céu direto, tadinha, rezou por mim, e você sabia que as mesmas tentações que eu vivia, na minha adolescência, até hoje, não para droga, mas aquela droga específica, cocaína, maconha, elas me perseguem até hoje, você sabia que, um tempo atrás, estou falando a minha experiência, eu percebi que eu precisava parar de tomar café, mas padre, café é tão bom, café é maravilhoso, mas eu percebi que eu estava tomando, às vezes, oito cafés por dia, um dia eu tomei doze, porque é como se o meu cérebro estivesse pedindo alguma coisa, sabe, para me manter ali, sabe, naquela, naquela noia, naquela pegada alta, no grau, sabe, e eu já era padre, eu falei, quer saber de uma coisa, se eu não tenho, não é que eu seja um desequilibrado, não é isso, eu sou uma pessoa equilibrada, mas, pelas tendências de tudo que eu vivi na minha história, eu cheguei, olhei para o café, o café olhou para mim, eu falei para ele, quem manda em você sou eu, não você manda em mim, eu não vou tomar mais, pode aplaudir, o café é uma coisa boa, mas, para o meu processo, eu percebi que não estava sendo, eu decidi parar, por quê? porque o meu cérebro estava buscando uma coisa, para me deixar muito louco, de outra forma de loucura, claro, eu sou um adulto, sou um sacerdote, sou consagrado, mas o que eu percebi com essa lição? Ele está sempre ali, tentando me amarrar, sempre, eu tomo muito cuidado, por exemplo, com o meu uso do celular, eu vou falar um pouco disso, porque o estímulo, da descarga, como o padre Paulo falava, quinta-feira, essa é a minha área de estudo também, eu lancei há pouco tempo, o livro, a libertação da mente ansiosa, pela Canção Nova, no ano passado, em dezembro, no Osana Brasil, mas eu nem vou falar muito desse livro, porque aqui não tem ninguém com a mente ansiosa, então, talvez esse assunto, não seja muito, importante para você, olha para quem está do seu lado, olha a unha dessa pessoa, vê se tem marca de dente, isso, só olha a unha, não é para conversar, olha aqui para mim, mas o que eu fui percebendo, percebendo ou não, hoje as pesquisas provam isso, que esse estímulo, quando você vai na barra de rolagem, no TikTok, no Instagram, ele vai gerar a descarga do neurotransmissor dopamina, do sistema de recompensa imediata, que o padre Paulo explicou tão bem na quinta, e vai fazer você sempre querer mais, querer mais, querer mais, para a mente de um ex-drogado, gente, isso é a faca e o queijo na mão, é a fome que a vontade de comer, então, eu coloco aquilo que eu escrevi no meu livro, A Libertação da Mente Ansiosa, eu faço sempre jejum de dopamina, eu chego da minha casa, o dedo está coçando, eu olho para o celular, eu falo assim, bom dia celular, isso é uma benção, mas quem manda em você sou eu, fica quietinho aí, por duas horas, só depois eu vou te ver, pode aplaudir, quem manda em você sou eu, porque eu percebi, que o afaiate, está sempre querendo usar a mesma roupa em mim, eu não tenho nada, por exemplo, contra um sacerdote, que gosta de tomar um vinho, socialmente, só que o que eu percebi, fui ordenado padre, às vezes você vai visitar um bispo, bispo italiano, uma vez eu fui, ele falou, ai trouxe esse vinho da Itália, tomei um cálice, ai outro dia, trouxe esse vinho da Itália, tomei um, queria tomar dois, queria tomar três, teve um dia que eu tomei, um vinho com um bispo amigo, gente, parece que foi uma coisa do diabo, em algum momento, parece que eu sentia, na minha língua, e nessa parte da frente da boca, assim, o gosto da cocaína, sabe o que eu fiz, olhei para o vinho, o vinho olhou para mim, falei, a partir de hoje, eu não te quero mais, você não manda em mim, eu mando em você, eu mando em você, ai padre, mas você não tem prazer nenhum, você não faz nada de bom, ah, tenho sim, só que eu escolhi ser livre, porque esse mundo está aí, o diabo está aí, para te amarrar, e o que mais existe, é jovem, triste, depressivo, ansioso, porque está amarrado pelo diabo, porque não manda na própria vida, mas se tornou uma marionete, na mão da tentação, uma marionete, tira o celular de um dia da pessoa, a pessoa, quer me matar, eu vou pular, pular de um banco de 20 centímetros, tem gente que é assim, é tão dramático, eu vou pular, cai no chão e fica, tira o celular, uma hora da pessoa, a pessoa surta, sabe, mas você tem que escolher ser livre, você tem que escolher ser livre, porque o alfaiate está sempre com a roupa preparada, a partir daquele dia, eu falei para mim mesmo, eu não vou beber mais vinho, se os outros irmãos querem beber, bebam, eu tenho uma história diferente, eu sei que o meu telhado é de vidro, então eu vou cuidar, porque eu quero ser santo, eu quero entrar no céu, eu quero encontrar a Virgem Maria, eu não quero ser escravo da bebida de novo, eu não quero ser escravo, quem tem condição de beber, beba, eu não vou beber mais, porque eu não vou dar ao diabo, o prazer, de pisar na minha cabeça, como ele fez por tantos anos, que eu vivia na rua, vomitando, engolindo meu vômito, chapado, urinando na rua, por causa de droga, aqui não, a única pessoa que vai mandar em mim, a partir desse meu encontro com Jesus, é Jesus e Nossa Senhora, não mais o chifrudo, e isso é uma decisão, é uma decisão, veja bem, Nossa Senhora está olhando para mim e para você, para que nós saibamos, consigamos resistir, as tentações desse alfaiate, que está sempre estudando, é assim, ele me cercou com as drogas, saiu, ele me cercou com o café, saiu, me cercou com a bebida, saiu, e eu rezo a Nossa Senhora, para sempre me mostrar, qual é a próxima armadilha, porque veja bem, se você soubesse as armadilhas, onde elas estão, você não cairia, você já viu, antigamente tinha, eu queria entender, de onde vem essa palavra, lá no sul, eles chamavam de, Arapuca, Urupuca, sei lá, que era um negócio, que você fazia, para pegar passarinho, você já viu, isso aí, e ficava escondido, assim, e o passarinho, chegava como quem não quer nada, fazendo uma selfie, dele mesmo, para postar, de repente, era fisgado, pela Arapuca, Urupuca, sei lá como é que chama, é isso aí mesmo, que eu falei, existem, todos os dias, existem no mínimo, 15 Arapucas, esperando por você, e você não é capaz, de vê-las, mas sabe quem pode, te mostrar, ó, se você falar com ela, todos os dias, ela vai te falar, a sua direita, 30 centímetros do pé, a sua esquerda, e as Arapucas, elas vêm escondidas, de muitas formas, que a gente não percebe, e eu vou te dizer, eu sei que o alfaiate, não descansou, eu venci, fechei uma porta, fechei outra, mas daqui uns dias, Nossa Senhora vai me mostrar, que eu tenho que fechar outras portas, porque ele não desiste, e ele tem paciência, ele vai nos estudando, você sabe que Santo Agostinho dizia, que existem duas formas principais, através das quais, o inimigo nos tenta, duas táticas, a primeira é a sedução, e a segunda é o medo, você pode repetir depois de mim, a primeira é a sedução, mais forte, a primeira é a sedução, a segunda é o medo, é assim que o alfaiate sempre vai nos tentar, a primeira é a sedução, o que é a sedução, gente? O que é a sedução? A pessoa sedutora, ela chega assim, penteando a sombra de sede, aquela menina, gurizão, que chega assim perto de você, mexeu o cabelo, aquele rapaz que chega perto de você, tem um peitinho de pomba, mas chega assim, achando que pode alguma coisa, já viu? Chega a menina perto, ele até fala, bom dia, para mostrar que tem testosterona, testosterona, mas vai ver, é um fraco que dá medo, que nem na academia, quem estava aqui no PHN o ano passado, eu contei a história na academia, que chegou a mulher bonita, os caras que estavam pegando 10 quilos, um pegou 30, o outro pegou 40, o outro quase teve um aneurismo, pegou 80 quilos, sendo que ele pegava 8, só para impressionar a bonitona, e aquela gemida, parece que está morrendo na academia, mas o que é a sedução? É a arte de mentir, de mostrar a verdade como mentira, de fazer você ver o que não existe, o diabo é especialista nessa arte, sabe onde começou isso? No jardim do Éden, ele fez Eva enxergar, numa maçã, um jantar no Outback, gente, entre nós, quem é que já comeu maçã? Maçã não é tudo isso, né gente? Pelo amor de Deus, olha eu sou do Paraná, lá para baixo no sul, o pessoal é doido por churrasco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, se fosse uma picanha, eu até entenderia Eva, sabe? Uma picanha suculenta, mas uma maçã, uma maçã, pelo amor de Deus, gente não tem graça maçã, eu nunca gostei de maçã do amor, maçã com canela, eu acho que é uma fruta assim, todo respeito a quem planta maçã, viu? Acho que eu peguei birra por causa de Eva, mas o diabo, ele é o sedutor, ele foi apresentando, chegou assim ó, bem estufado, olha isso aqui, Eva, é uma maçã, essa maçã, tem dois teras de memória, essa maçã aqui, touch screen, essa maçã, a bateria dura, 19 horas, essa maçã te conecta com o mundo Eva, ela disse, eu quero essa maçã, vem em mim maçã, mas era uma maçã gente, uma maçã sem graça, ainda se fosse um mamão, eu acho que o mamão é uma fruta simpática, ele é laranjado, meio amarelo, quando não está verde, mas maçã, mas a sedução é isso filho, é fazer você enxergar, o que não existe, Santo Agostinho também dizia, que por trás de todo pecado, tem uma promessa mentirosa, ilusória de felicidade, você acha que quando eu fumava maconha, cheirava pó, eu queria me matar? não, eu queria ser feliz, e eu tinha certeza, que eu estava fazendo certo, eu tinha certeza, que eu era esperto, eu olhava para as pessoas indo para a igreja, e falava, esse bando de malé aí na igreja, eu estou aqui curtindo a vida, estava me matando, acabando com os meus neurônios, não estudando, gastando dinheiro do meu pai, entrando em coma, e me achando superior, por quê? porque tinha uma mentira, uma sedução, a vida é isso aí Adriano, é esse barato, é você dar um dois na maconha, cheirar uma carreira de pó, ficar muito louco, dar na lata, é isso, é isso, e sexo desregrado, e a noite inteira, na casa das meninas, era aquela vida, mas era mentira, é a sedução, o alfaiate é sedutor, para e presta atenção, em todos os seus pecados, que você cometeu até hoje, esses pecados, foram cometidos, porque você acreditou, que algo ruim, era algo bom, toda vez que você peca, você peca, porque você acredita, que uma maldição, é uma benção, é ou não é verdade? toda vez que você peca, é porque você acredita, que na tristeza está a alegria, que na infelicidade, está a felicidade, que na mentira está a verdade, que na morte está a vida, que na morte está a vida, o inimigo é sedutor, ele vai te seduzindo, é que nem a traição gente, a pessoa que trai, é a pessoa no meu ponto de vista, mais burra que existe, mais burra, diante espiritualmente falando, porque é assim, o cara é casado com a mulher, acorda do lado da bendita, de manhã o cabelo, ele acorda assim, vai de retro, quem quer que seja, te repreenda, o amor é você princesa, aí o cara acorda cedo, amanhã só ouve, é, acontece, quem é casado aqui, estou mentindo, por quê? Porque é dia a dia, é vida, aí com o tempo, vai caindo nas garras da rotina, aí a mulher já não quer mais tanto se arrumar, aí o marido entra naquela academia, na qual só malha um músculo só, sabe qual músculo? O pânceps, vai crescendo o pânceps, aí a mulher já não se arruma mais, quando o marido chega, já não passa um batom, fica parecendo, meu Deus do céu, a bruxa dos 71, para quem é dessa época, aí o marido já fica só no celular, aí a mulher vai ficando desinteressante, porque ele viu ela no dia a dia, ele viu ela gordinha, ele viu ela com um bebê, naquele tanto tempo, e a mulher quando tem criança, nossa, é difícil, é uma transformação, ela fica muito materna por um tempo, aí ele chega no trabalho, tendo a imagem da esposa que acordou do lado dele, claro, esposas, ajudem também a igreja que sofre, dá uma arrumadinha nesse cabelo, passe um batom, pelo amor de Deus, pelo menos murcha a barriga perto dele, não murcha muito, para você não ter um aneurisma, claro, cerebral, mas, aí ele chega no trabalho, aí vem a secretária, bom dia, esse é meu número, ela tem o cabelo arrumado, ali no trabalho, vai na casa dela ver o urubu, ali no trabalho, cabelo arrumado, aquele perfume, ela passa e mexe o cabelo, aquela cena, parece que para no ar, e ela diz, o que você precisar, eu estou aqui, para te ajudar, aí o cara já sai com a perna bamba, é hoje, é hoje, aí ele vem partilhar com um amigo, minha esposa não me dá atenção, aquela lá é bonitinha, é um idiota, me perdoe a palavra, é um burro, porque ela é tudo isso, até você ir morar com ela, e ver que ela é igual a sua esposa, ou pior, porque o amor, ele não é feito, pela mentira da sedução, ela é feito pela verdade do dia a dia, pela doação, por dar a vida para o outro, dar a vida no dia a dia, enquanto você só acha uma pessoa atraente, você não está amando essa pessoa, você ama quando você vai para o mesmo teto, e vê ela feia, porque aí você está dizendo para ela, olha, eu não casei com o seu corpo, eu casei com a sua alma, eu quero dar a vida por você, quando você vê a sua esposa descabelada, essa é a oportunidade que você provar para ela, que você não é um moleque, mas que você é um homem de Deus, isso que diferencia um moleque de um homem, o homem entendeu que casou com a alma, que casou com tudo, que casou com tudo, não casou só com a bunda da mulher, porque eu vou dizer para você, a sua poupança tem prazo contado, tudo que está olhando para cima, um dia vai apontar para o solo, é assim filho, não caia na tentação do alfaiate, você precisa ser o senhor da sua vida, você, o senhor da sua vida, no sentido de não ser dominado por vícios, é claro que o senhor é Jesus, óbvio, mas você, como eu disse, o diabo tenta com a sedução, mostrando aquela bonitinha lá do serviço, como perfeita, e a sua esposa como uma megera, mas é o contrário, megera é aquela lá, que está tentando destruir uma família, você está entendendo? Ela é a megera, mas a sedução vai te enganando, e o diabo também tenta pelo medo, o medo de perder, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, quantas pessoas pecam, se estragam por medo, ao que eu te pergunto, do que você precisa se libertar hoje? Qual passo você precisa dar? Para se libertar? Para deixar Deus te libertar? Porque o alfaiate está aí rondando você, e Nossa Senhora está te olhando, dizendo, meu filho, cuidado, cuidado com o seu celular, como o Padre Paulo falava, está aqui o livro, A Libertação da Mente Ansiosa, nesse livro, eu escrevi que uma das coisas, que você precisa fazer, para libertar a sua mente da ansiedade, é fortalecer a sua vontade, vontade fraca, o demônio faz a festa, e a ansiedade domina a mente, como fortalecer a vontade? Educando a vontade, através das virtudes, educar a vontade, e dentro da vontade, tem várias faculdades, a imaginação, a criatividade, os afetos, educar a vontade para o céu, educar a vontade para Deus, sobretudo com relação ao seu celular, ele não pode mandar em você, gente, ontem eu estava vendo uma entrevista, do coordenador, o doutor Cristiano Nabuco, que é o coordenador, das pesquisas, referentes a dependência tecnológica da USP, e ele dizia o seguinte, que ele atende casos de adolescentes, que chegam a ficar, até 55 horas, jogando na internet, sem parar, eles não comem, eles urinam na calça, eles defecam na calça, com uma mão eles continuam jogando, com a outra eles tiram a cueca cheia de fezes, e jogam pela janela, essa pesquisa disse que a gente, ele constatou que os adolescentes hoje, tocam no seu celular, de 2.700 a 3.100 vezes por dia, quanto que um adolescente, que só fica no TikTok, não vou falar o que eu pensei, vai querer ler a Bíblia, vai querer ler um livro de literatura, um livro da história dos santos, a sua mente está ansiosa, está dominada, porque você está deixando, os senhores errados, dominarem você, seja livre, só alguém livre pode amar, só alguém livre pode servir a Deus, e Nossa Senhora, o que que te escraviza hoje? você que é viciado em pornografia, busque ajuda, e para com isso, que destrói a sua alma, gente, a pornografia degrada os valores, o cara que é viciado em pornografia, não vai ser capaz, de dar prazer a uma mulher, além de tudo, que todo viciado em pornografia, é um broxa, a gente que é pada, atendendo as confissões depois, o cara é tão viciado na pornografia, que é um broxa, não é capaz de fazer um filho depois, seja homem rapaz, eu tenho falado sobre isso, eu escrevi o livro, curar e restaurar o masculino, eu escrevi o livro, curar e restaurar o masculino, que tem falado dessa geração de homens fracos, que a gente tem encontrado, a síndrome de Peter Pan, os homens que não querem crescer nunca, é claro que os que estão aqui, não são assim, são todos fortes, estufa o peito aí, peitinho de pomba aí menino, estufa o peito de pomba aí, mas o que mais eu constatei, essa geração de homens fracos, viciado no prazer, viciado no jogo, viciado na pornografia, o cara namora 17 anos e não quer casar, esses dias um cara, eu falei lá no Abraça São Paulo, eu falo hoje, o cara falou assim para mim, padre eu namoro há quase 17 anos, mas eu não me sinto seguro, eu falei assim, fecha os seus olhos, deixa eu te dar uma benção com a mão fechada filho, sabe, uma benção, você vai repousar no espírito, eu garanto, eu falei para ele, você é um homem ou um saco de batata, você vai ficar enrolando essa mulher até quanto, casa rapaz, deixa de ser mole, você aqui que está namorando, que está enrolando a sua namorada, você quer esperar o que para você casar, casa de uma vez, assuma compromisso definitivo, deixa de ser mole, deixa de ser moleque, é isso que faz o menino deixar de ser menino e virar homem, assumir compromisso, Deus está te chamando para o seminário, vai para o seminário, aí eu não tenho condição, aí eu tenho muito, você ouviu a minha história, eu era o seminarista perfeito, currículo, visto em droga, duas expulsões de time, expulsão de escola, dois comas, o meu reitor do seminário olhou para o meu currículo, falou, você é o seminarista que eu estava esperando, que condição eu tinha de ser padre, humanamente falando, mas eu escutei a voz dela, isso para mim bastou, Deus está te chamando para ser padre, deixa de ser mole, é você mesmo, é com você que eu estou falando, você é homem ou um saco de batata, vai para o seminário meu irmão, dá o seu sim a Deus, porque Ele vai te fazer feliz, como ninguém te fez nesse mundo, ninguém te fará nesse mundo, sabe, para de ter dó de você, você não é fraco, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você sente que o seu, o seu chamado é o matrimônio, a menina gosta de você, você gosta dela, o que você vai esperar, vir um anjo e falar, ave cheio de graça, casa com a marinha, ai é padre, é que eu quero, é que eu quero ter muita condição, para casar, sabe padre, eu quero ser capaz, de comprar um carro importado, um iate, um navio, uma chácara, cinco viagens para Disney, por ano, deixa de ser mole meu irmão, dá o passo, para cumprir a sua vocação, que o resto Deus, vai cuidar no caminho, Deus vai providenciar, você não tem fé não, deixa de ser mole, eu queria, não é só porque o livro é meu não, mas eu queria que todo homem, que se preze, lesse esse livro, curar e restaurar o masculino, porque o primeiro que leu, fui eu que escrevi, e para mim, a masculinidade, fez muito bem, as meninas estão animadinhas, calma que o seu está guardado, está fia, aguarda, está bem sentadinho aí, está firme, o seu vem, mas terminando ainda, de falar com os guris, com os meninos, deixa de ser mole meu irmão, cata o touro pelo chifre, rói o osso até o frio, Deus conta com você, olha, eu não estou olhando aqui, para perdedor não, eu estou olhando aqui, para os futuros bispos, os futuros pregadores, os casais santos, os empreendedores, os que vão transformar, essa nação, eu estou olhando aqui, para o futuro do Brasil, você não é qualquer um não, você vai transformar, essa nação, com o seu testemunho, com a sua oração, o diabo tem medo, daquilo que Deus, pode fazer em você, não é você, que tem que ter medo dele não, é ele que tem medo, do que Deus vai fazer de você, sabe, porque quando as pessoas, me viam, elas viam o Zandoná, drogado, mas Nossa Senhora, já via o Padre Adriano, Zandoná, que estaria aqui, dia 15 de julho, 2023, pregando o Evangelho, para você, e talvez você seja, um drogado também, talvez você seja, uma carentona, viu menina, que tem menina, que olha, olha para o poste, começa a falar, esse poste é cinza, ele é tão bonito, ai poste, me apaixonei, que pelo amor de Deus, não é fia, depois fala, ai padre, ele ficou me dando atenção, o que ele falou, bom dia, um dia antes de eu ser seminarista, uma moça me ligou, e falou assim, não, você me deu atenção, você me fez me apaixonar, ela falava bom dia, eu respondia, um dia ela me deu um pedaço do lanche dela, no serviço, e eu falei, ah, é chato, deu um pedaço do meu também, ai ela apaixonou, ela falou que Deus tinha revelado para ela, também era de igreja, e tal, que a gente, eu falei, olha, ele não revelou para mim não, fala para ele, fala assim, mais forte, mas uma carência, que sou o pai, eu preciso de alguém, você não precisa de alguém não, minha filha, você precisa de Deus, de vergonha na cara, você precisa de converter, você precisa de se converter em primeiro lugar, você precisa de se converter, porque se você precisa de alguém para fazer você feliz, minha filha, está tudo errado, você não precisa de alguém para te completar, você precisa de alguém inteiro para você partilhar o que você é, e receber o que ele é, você precisa de alguém para te completar, sinal que você está pela metade, você não está faltando o que em você, para com essa carência, minha filha, ai eu estou esperando, você sabe como é padre, não sei não, não vem me colocar nesse rolo não, ai eu preciso, a menina está tão carente, que ela olha para essa caixa, a caixa de som é tão preta, ninguém me dá atenção, a caixa olhou para mim padre, você não tem autocontrole não minha filha, ai é que eu me apaixone fácil, mantenha uma distância, sabe, domina a sua vida, tem gente que é dominado pelo celular, tem gente que é dominado pela maconha, pela bebida, pela carência, por relacionamentos tóxicos, dependência afetiva, dependente de um amigo, ai eu estou mal padre, quero me suicidar, por quê? Porque os meus amigos, não me chamaram para não sei o que, minha filha, se não te chamou, quem está perdendo é eles, se valoriza sabe, vai para frente, vai para frente, para de mendigar o afeto dos outros, e olha, eu vou dizer para você, eu estou olhando aqui, para uma geração, que vai mudar a história do Brasil, uma geração que vai mudar essa nação, tá, eu estou vendo aqui ó, eu estou vendo, os próximos cantores, os próximos padres Adrianos Andonás, os próximos Freis Gilson, os próximos padre Paulo Ricardo, os próximos Monsenhor Jonas Abílio, os casais santos, estão aqui no meio de nós, os próximos padres Pio, os próximos São João Paulo II, estão aqui ó, é você, Deus te escolheu, Deus está te chamando, é hoje, Santa Catarina dizia, jovens, se vocês forem o que Deus quer, vocês vão botar fogo no mundo, vão botar fogo no mundo, eu vou dizer para você, pede para sua mãe tirar todo o extintor da sua casa, que a fumaça vai subir, em nome de Jesus, você vai botar fogo pela sua fé, pelo seu testemunho, e deixa de ser mole, testemunha Jesus, ai padre, sabe como é, eu sou uma pessoa do bem, você não tem que ser do bem, você tem que ser santo, do bem é muito pouco, seja santo, dê a sua vida por Cristo, quero convidar você a ficar em pé agora, e diga para quem está do seu lado, deixa de ser mole rapaz, Deus te chamou para o céu, Nossa Senhora olha para você, para te preservar, diga para essa pessoa, dos ataques do alfaiate, com respeito a todos os alfaiates aqui, e nos acompanhando, viu gente, mas é o que me veio a mente, e você sabe qual é o maior presente, que Nossa Senhora nos dá, para vencermos a tentação, ela é esposa de quem, na tradição da igreja, está muito fraco, Nossa Senhora é esposa de quem? Esposa do Espírito Santo, e todas as vezes, que Nossa Senhora me revelou, um laço do demônio na minha vida, ela me disse, peça o Espírito Santo, que Ele vai te conduzir, Ele vai te libertar, Ele vai te inspirar, mais uma vez, mais uma vez eu digo, eu estou olhando aqui, para os santos, do século XXI, a igreja acredita em vocês, eu como padre, acredito em vocês, e Deus acredita em você, levanta os seus braços agora, e diga, vem Espírito Santo, mais forte, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem reinar em mim, vem me libertar dos laços do demônio, vem me batizar, vem me fortalecer, vem educar minha vontade, vem me educar minha vontade, eu quero ser santo, eu quero viver o PHN, eu quero amar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, com seus braços erguidos, você vai cantar,